A Rita São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha anão, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos e o meu coração Que além de tudo, deixou o mundo violando A Rita levou meu sorriso Do sorriso dela, meu assunto Levou junto com ela o que é de direito, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu prato, seu trapo, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha anão, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos e o meu coração Que além de tudo, deixou o mundo violando Levou os meus planos, meus vinte anos e o meu coração Que além de tudo, deixou 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 o meu coração Legenda Adriana Zanotto